Como escolher um bom tema de TCC? Minhas 03 dicas essenciais. Olá! O trabalho de conclusão de curso, TCC, é uma etapa importante e desafiadora para estudantes universitários, pois exige a elaboração de um trabalho acadêmico que reflita os conhecimentos adquiridos durante a graduação. Uma das etapas cruciais do TCC é a escolha do tema, que deve ser relevante, interessante e adequado às habilidades do estudante. Para ajudá-lo a escolher um bom tema de TCC, aqui estão três dicas úteis. Identifique suas áreas de interesse. Comece fazendo uma lista de tópicos que você gostaria de explorar em seu trabalho. Considere áreas de sua formação que despertem seu interesse, tais como temas que você estudou em disciplinas anteriores ou questões atuais na sua área de formação. Defina sua área de pesquisa. Após identificar os tópicos que mais te interessam, refine sua busca por um tema específico dentro de sua área de formação. Por exemplo, se você é estudante de administração, você pode considerar temas como marketing digital ou empreendedorismo. Considere a disponibilidade de recursos. Lembre-se de que seu tema de TCC deve ser viável e factível para ser concluído no prazo estabelecido. Além disso, considere a disponibilidade de recursos, tais como acesso a bancos de dados, fontes de informação, equipamentos ou especialistas que possam ajudá-lo a desenvolver sua pesquisa. E se você quer uma ajuda extra para escolher o tema perfeito para o seu TCC, eu recomendo que você conheça o Monografis. O Monografis é uma ferramenta online que pode ajudá-lo a desenvolver seu TCC de forma mais rápida e eficiente, desde a escolha do tema até a defesa final do trabalho. Com o Monografis, você pode contar com um guia passo a passo para a elaboração do seu TCC, além de modelos de trabalhos e revisão de conteúdo. Clique no link abaixo e confira. Clique no link abaixo e confira.